Boa tarde pessoal, todo mundo já energizado, com nova mudança na terapia, fizeram alongamento, certo? Então vamos iniciar o nosso encontro de hoje, é o quarto, já é a quarta apostila, e com muita alegria vamos retomar com uma parte muito importante, que é como começar a redação do Enem. Antes de iniciar o conteúdo propriamente dito, eu queria que vocês entendessem e já recebessem um retorno das redações do simulado que vocês fizeram recentemente sobre a banalização do uso de medicamento no Brasil no século XXI. Aquele assunto que vocês fizeram é um dos candidatos mais sérios ao Enem desse ano, tá? Alguma coisa que aborde essa questão de automedicação. E eu corrigi textos maravilhosos, houve quem tirasse 960, sim, textos que só um aluno tirou mil, mas tirou. E eu queria dizer para vocês que algumas orientações gerais para a gente abrir o nosso encontro de hoje, que devem ser colocadas, essas observações dizem respeito à estrutura. Quem ficou saltando linhas entre um parágrafo e outro, houve casos, o aluno terminava um parágrafo, saltava linha para começar o outro. Não faça isso. Quando você termina o parágrafo, por exemplo, na linha 7, imediatamente na linha 8, você começa o outro parágrafo. A outra observação que eu ia solicitar é que existem alunos que não estão indo até o final da linha. Fica como se o texto fosse uma poesia, só no meio da folha. Isso não pode acontecer, tá certo? Vamos começar colocando para vocês essas dicas que são importantes e as outras dicas que dizem respeito àquilo que vocês vão ter que fazer na redação. Eu queria solicitar com o pessoal que está andando, vamos sentar, vamos começar, porque a aula de hoje é muito importante, já está bem próximo do vestibular. Coisas que vocês agora, deixando um pouco o simulado de lado, o que é que você é obrigado a saber na redação do Enem desse ano? O que foi que mudou? Que nós já estamos sabendo, porque somos os professores e somos orientados, principalmente a respeito da correção. Então vamos lá. Pessoal, quem tinha o hábito de usar citação, frase dos outros, pode usar menos na conclusão. Isso já vai valer para o Enem desse ano. Você poderá usar frase alheia na introdução ou em cada um dos parágrafos do desenvolvimento. Na conclusão, não. Por quê? Porque a conclusão, havia casos de alunos estarem usando citação e usavam duas ou três linhas. Quando eles iam mostrar a intervenção, a proposta da resolução, não tinha mais espaço. Então essa é uma dica. Vocês podem usar citação, exceto na conclusão. Segunda alteração, todo mundo ficando atentos, porque os corretores lá dentro, eu já passei lá, já conversei com eles. A partir da próxima redação, por exemplo, quem for entregar a redação amanhã, já deverá saber que na conclusão, não é obrigado você colocar três intervenções. Não é obrigado. Você pode botar duas. Só que cada uma das duas que você puser, deverá ter respostas para três, três não, quatro perguntas. Quem vai fazer, o que é que essa pessoa vai fazer, como ela vai fazer e o efeito disso na sociedade. Atenção pessoal, eu estou dizendo para vocês em primeira mão. A competência cinco, que é a da solução, que é a da conclusão, entrou um elemento a mais. Eram três, agora são quatro. Esse elemento é de resposta. Por exemplo, se você diz, o governo é quem? Deve promover campanhas, significa o quê? Em espaços de grande circulação de pessoas, é o como? Para você dar o efeito. Qual é o efeito que você quer? Então, todo mundo fica ligado. Conclusão da redação de seu próximo treinamento. Pode ser amanhã, pode ser na próxima semana. Quem for entregar, vai ter que responder essas quatro perguntas. Quem, o quê, como e o efeito. Tudo bem? Essas são as principais mudanças desse ano. Quem vai corrigir a redação do Enem é a mesma empresa da Universidade Paulista que faz a correção da prova, que treina da FUVEST e da USP. Até o ano passado, não fiquem ligados naquele tipo de vestibular do ano passado. Quem fazia era a CESP, agora não é mais, é a VUVEST, é uma siglazinha dentro dessa universidade que avalia vestibular. E eu gostaria de dizer que a gente tem que trabalhar alguns temas que caia no enfoque daqueles quatro eixos sociais. O tema da redação do Enem será tirado ou de um tema social, ou político, ou tecnológico, ou outro tema que a gente está sabendo é o cultural. Neste ano, a Semana da Arte Moderna está completando centenário. E um assunto muito importante é com relação às artes, às pinturas. A importância que a Semana da Arte Moderna teve para nós é um tema cultural. Um tema tecnológico muito bom é o que é causado pelo DOC, que são as doenças oriundas de compulsão por meios como smartphones, celulares, as doenças que isso já está acarretando. E um tema social, doação de órgão, as arboviroses, que nós conversamos em outro período atrás. Mas a doação de órgãos é importantíssimo. Mesmo que você não produza o texto, a leitura já é uma boa indicação. Alguém me perguntou sobre o preconceito racial. Creio que não. Por quê? É muito importante que você saiba que quando o Enem é aplicado, 15 dias depois é aplicado outro Enem para os presidiários. E o tema deles foi a intolerância racial. A maioria dos estudantes do Brasil que fizeram a redação fez o tema a intolerância religiosa, o combate à intolerância religiosa no Brasil. 15 dias depois, na redação dos presidiários, o tema foi o combate à intolerância racial no Brasil. Está certo? Então, a gente deixa essas dicas. Vamos só recapitular. A partir da próxima redação, as pequenas mudanças que ocorreram e que vão ocorrer para o Enem de vocês desse ano. A primeira mudança é que não é obrigado botar três saídas na conclusão. Podem ser duas. Uma delas deve estar completa. Ter resposta para as quatro perguntas. Quem, o quê, como e o efeito. A outra informação que eu citei foi com relação ao fato de não se poder usar a citação na conclusão. A citação pode ser usada na introdução e no desenvolvimento. E, por fim, outra informação que é relevante vocês saberem é que os conectivos, a competência 4, eles poderão ser agora observados. Tanto entre os parágrafos, quando você fizer o ponto para começar outra frase. Tem de ter um conector. Tudo bem? Então, ao longo da nossa aula, a gente vai passando informações conforme elas sejam necessárias. O assunto da nossa aula hoje, vocês estão percebendo, vessa sobre como introduzir a redação do Enem. E é muito importante que você saiba que quando a gente começa o texto e as coisas já estão certas, tudo fica mais fácil para a gente continuar. Então, vamos nos ater aos pequenos detalhes. Quando escrevemos um texto, a forma como pensamos o seu início é de fundamental importância para a progressão das outras partes. Claro, quando eu vou começar qualquer texto, seja ele narrativo, seja ele uma carta, seja ele a dissertação argumentativa, quando eu começo, eu tenho que estar pensando de já levar o leitor a se interessar pelo restante do texto. Que quando o texto é mal elaborado na introdução, como consequência disso, as pessoas às vezes até desistem de ler. Não é o caso da correção. Eu estou me referindo a um texto de leitura de revista. Você imagina a seguinte situação, você está num consultório e você começa a ler um texto daquelas revistas que tem lá. Se a introdução é mal feita, mal elaborada, você passa a página. Você não tem interesse em continuar lendo. Então, é uma dica de como introduzir a redação do Enem. Quem é dizendo isso para vocês, a gente tenta dar o melhor que podemos para que a redação, a introdução seja atrativa. Você colha do leitor o interesse por continuar lendo. O início de um texto dissertativo argumentativo é bastante variado. Que hoje vocês vão sair daqui, numa zona de conforto, entendendo que como essa redação do Enem não é um bicho de sete cabeças. Eu vou trabalhar com vocês nessa aula dez modelos. Começar um texto varia. Não é a mesma maneira toda vez, toda vez. E eu coloquei que requer que o produtor esteja atento para optar por um modelo que mais dialoga com o assunto que irá discutir. Existem para mais de 18 maneiras. Dessas maneiras, eu selecionei dez e trouxe hoje para vocês. Como é que eu começo minha redação do Enem? Vocês vão escolher. Uma dessas dez maneiras, aquela que na sua opinião, ela fica mais adequada àquele assunto que você vai discutir. Continuando ainda, outras informações conscientizadoras. Como é que eu introduzo a redação? Evite, por exemplo, iniciar sua redação com uma dessas formas clichês, redundantes ou capazes de causar incoerências. Eu vou começar dizendo para vocês, modelos, por favor, quem faz esses modelos, esqueçam. Esses modelos são considerados frases feitas, modelos prontos e que a gente na redação, nós professores, chamamos modelos pré-moldados. Antecipadamente, você pega. Diferente do que muita gente pensa. Eu posso começar uma redação com atualmente? Pode, só numa situação, se você for comparar. Vou dar um exemplo. Quando você diz assim, atualmente, a situação da economia brasileira está delicada. Não precisa do atualmente, se torna redundante, porque o verbo estar, embutido na frase, está no presente do indicativo. Eu vou falar a mesma frase sem o nome atualmente. A frase ficaria assim, a economia brasileira está em uma situação delicada. Quando eu digo, a situação brasileira está, o leitor não tem dúvidas de que é atualmente. Então, eu não posso colocar esse atualmente. Outras vezes, o atualmente, ele gera a ideia que nós chamamos de informação flutuante. Informação flutuante é quando ela fica só por cima. Ela não dá exatidão para o leitor. Vamos dar um exemplo. Quando você diz assim, atualmente, muito se discute sobre a doação de órgãos no Brasil. O corretor não sabe quanto tempo é para quem botou essa frase, o atualmente. O corretor diz, sim, esse atualmente é de 10 anos para cá, de 3 anos para cá. Esse atualmente é vago. Ele, por si só, não deixa claro se você está falando desse ano especificamente, de 2017, ou se você se refere a um período de 3 anos, de 4 anos atrás. Mais uma vez, evitem começar a sua redação com atualmente. Vocês estão vendo que o critério que eu usei para dizer que vocês não usem foi cortar. Professor, e quando é que eu uso atualmente e está correto? Quando você faz comparação. Quando você diz assim, atualmente, a juventude brasileira está mais conectada à política do que uma geração de uma década atrás. Aí o atualmente está correto. Porque você está fazendo um paralelo, uma comparação. Quando é que o atualmente é errado? Quando ele gera redundância e quando ele gera imprecisão temporal. Eu não sei de quanto tempo você se refere exatamente. Vamos para a segunda palavra. Como não começar a sua redação no Enem. Quando você diz assim, no mundo em que vivemos, aí você joga o tema. Pessoal, tudo que nós vamos falar numa redação é do mundo em que vivemos. Eu nem sei se existe outro mundo. Então, eu não devo começar a minha redação dizendo, no mundo em que vivemos, certo? A corrupção política afeta o cotidiano das pessoas. É claro que a corrupção política vai afetar o cotidiano das pessoas. É no mundo que vivemos. Eu nem sei se existe outro mundo. Vocês entendem que essa frase aí, ela é chamada de obviedade. Significa dizer que é uma afirmação óbvia. Eu não uso esse tipo de frase para iniciar meu texto. Corto. Terceira frase. Quando eu digo, desde os tempos mais remotos, o corretor não sabe a que tempo remoto você se refere. Ele não sabe, por exemplo, se o tempo remoto, você está se referindo à idade da pedra, ao homem da caverna. Você está se referindo ao século I da civilização humana. Você está se referindo tempo remoto lá no tempo de Cristo. Você se refere tempo remoto no final da idade antiga, em transição para a idade média. Vocês compreendem que essa afirmação introdutória, ela também se configura como uma ideia flutuante. Ela é superficial. Ela não deixa claro para o leitor a precisão do tempo. Cortem da introdução da redação de vocês. Vamos para a quarta informação. A cada dia que se passa, pessoal, vocês estão vendo o que eu deixei de fora, o a cada dia, e eu risquei só o que se passa? Porque quando eu digo assim na redação, a cada dia, eu já dou a ideia de que os dias passam. Então, eu não preciso desse reforço linguístico. Eu não preciso dizer a cada dia que se passa. Basta eu dizer no meu texto, a cada dia, a vida do brasileiro tem sido mais afetada pela violência urbana. Me fez falta o que se passa? Não. Então, você risca o que se passa e põe na sua redação só o a cada dia. Vamos para outra passagem. Por favor, alguém aqui que usa para começar a redação esse modelo, caia fora. Eu estou dizendo isso com conhecimento de causa. Esse modelo é chamado pré-moldado. O corretor lhe dá uma grade. O professor que lhe ensina a fazer isso. E quem está corrigindo, ele sabe que essa frase não é sua. Porque essa frase vai se repetir em muitos outros textos. Tem aluno que acha lindo dizer. É notório que no contexto sócio-espacial brasileiro, principalmente nos últimos decênios, gente, está na cara que essa frase não é sua. Essa frase aqui é clichê. É frase redundante. E outra coisa, quem coloca esse tipo de frase, você está sujeito a dois tipos de penalidade. É clichê, frase feita. E a outra penalidade é porque poderá, poderá, constituir uma incoerência. Vou fazer uma redação e joga esse assunto. Se eu diga assim, é notório que no contexto sócio-espacial brasileiro, principalmente nos últimos decênios, muito se tem discutido sobre o abuso da medicação no Brasil. Eu acabei de cometer uma incoerência. Decênios são um período de tempo de 10 anos. Quando eu digo nos últimos decênios, no plural, o corretor não sabe se eu estou dizendo decênios. Nos últimos 30 anos, nos últimos 40 anos, vocês percebem que além do erro da repetição, do lugar comum de ser clichê, eu ainda estou cometendo uma incoerência temporal. Porque isso não é verdade. Nos últimos decênios, que eu não sei se é um período de 10 anos, de 40 anos, de 50 anos, no Brasil, não se tem discutido muito a história do abuso de medicação no século XXI. Isso não é verdade. Tem se discutido. Mas eu não posso colocar o adverbo de intensidade muito. Porque tem sido mais num estado do que no outro. Se você for, por exemplo, um estado como Rondônia, um estado como Amapá, é provável que eles não estejam discutindo isso nos últimos 40 anos. É provável. Então, pessoal, fechando esse primeiro slide para eu passar para o outro. Eu estou, antes de mostrar os modelos certos, eu estou mostrando os modelos equivocados que vocês que são meu aluno, no meu aluno do Academia Enem, eu quero que vocês façam bonito. Eu quero que vocês se deem bem. Para tanto, não usem esses modelos. Vocês estão vendo que eu risquei. De uma maneira ou de outra, eles vão fazer você perder ponto. Ou porque é redundante, ou porque é clichê, ou porque vai gerar uma incoerência, ou porque o tempo não está claro para o leitor. Então, vamos ver outro grupo de termos, outro grupo de termos que não estão adequados para iniciar o texto. Por exemplo, quando eu digo, hoje em dia, o nome desse erro, gente, é marca da oralidade. É uma expressão que a gente usa muito quando está falando em situações coloquiais. Eu me encontro com um amigo, aí eu digo, rapaz, hoje em dia está muito difícil. Hoje em dia, eu não vou colocar na redação. Basta o advérbio de tempo, hoje. Vocês estão vendo lá que eu cortei só o em dia, o hoje continua, o hoje sozinho já dá conta do recado. Outra palavra, quando eu digo, no cenário social brasileiro, muito se tem discutido sobre a doação de órgãos e tecidos. Veja que eu risquei uma parte e deixei a outra parte. Se eu dissesse simplesmente, no cenário social brasileiro, a doação de órgãos e tecidos tem sido uma realidade para muitas famílias, para muitos casos. Já teria resolvido. Eu não preciso dizer, muito se tem discutido sobre. Não é verdade. No Brasil, não está havendo muita discussão sobre doação de tecidos. Vocês compreendem que quando usam uma frase clichê, por mais bonita que ela seja, você está sendo jogado para o erro. Então, o que eu risquei é o que não precisa. Porque nesse caso específico, está gerando uma incoerência. Vamos para a frente. Quando eu digo assim, nos dias de hoje, eu não preciso dizer nos dias de, repetindo como eu disse hoje em dia. Basta dizer hoje. Eu não preciso desse reforço. Nos dias de hoje, isso aí é levar mais linhas e você fica com menos espaço para a discussão de outras ideias em outras circunstâncias. Outra informação. Como sabemos, primordialmente nos últimos anos, eu sei lá se o leitor sabe. Como é que eu vou fazer esse tipo de afirmação? Não dá. Por fim, eu botei entre outros. Pessoal, eu não contei, mas deve dar aí em torno de oito a dez maneiras de como não começar a redação dissertativa argumentativa. Eu gostaria que vocês soubessem que não é só para o Enem. Esse modelo aqui, se cair artigo de opinião na UES, vocês também não vão usar. Se você for fazer Unifor, se você for fazer Unicris, se você for fazer Unicet, que é texto dissertativo argumentativo, vocês não vão usar. O problema não é o lugar que você vai prestar o exame, Enem. O problema é o tipo do texto que é dissertativo argumentativo e ele não comporta o uso de uma dessas formas. Então, vamos lá. Como devemos usar de maneira correta os textos motivadores na redação? Só citando. Por exemplo, um dos textos motivadores do simulado que vocês fizeram foi outro ponto positivo. Eu amei. Tem vários de vocês que já usam de forma legal. Havia um texto motivador que dizia que no Brasil, a capital que as pessoas mais se automedicam é Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. E o Estado, como um todo, é Goiás. E teve alunos que colocou isso não copiando, copiando e colando na redação dele. Ele simplesmente interpreta. Ele diz assim, que deve haver razões específicas porque a cidade de Porto Alegre é a primeira capital no Brasil, a maior capital em número de pessoas que usam remédio de tarja preta sem o conhecimento de um médico. E teve aluno que botou. Então, você pode usar no desenvolvimento. É muito importante que você use ou no primeiro parágrafo do desenvolvimento ou do segundo. Como é que eu faço? Você faz sem copiar. Você interpreta e quando você está discutindo, você diz, o fato é tão grave. Vamos supor que você estivesse dizendo que no Brasil as pessoas se automedicam. Lá no tema tinha dizendo assim, Brasil, século XXI. Por que ele queria a automedicação no século XXI? Porque com o advento da internet, muitas pessoas que não têm plano de saúde nenhum, é importante que vocês saibam disso e teve gente que disse, eu adorei. Muitas pessoas se receitam na internet, estão sentindo determinados sintomas por acomodação e acham que vão demorar se forem para a fila do SUS, não tem plano de saúde, aí olham lá e colocam seus sintomas na internet. Ela lhe dá um monte de possibilidades de doenças e ela te dá um monte de nome de remédios. muitas pessoas estão se consultando e se medicando pela internet, estão vendo a importância de no tema até lá, a banalização do uso de medicamentos no Brasil no século XXI. Por que que tem século XXI? Porque entra a internet no jogo. No século XX, as pessoas banalizavam a medicação por conta de uma opinião de um colega de trabalho, da vizinha, de um parente ou do próprio balconista da farmácia. Hoje, nós temos esse poder paralelo que é a internet, ela cita até o remédio que você vai usar e muita gente traz. Eu adorei, vale a pena dizer, eu nem sei quem foi porque a gente não vê o nome do aluno, mas eu quero registrar positivamente. Dois alunos no bloco de redações que eu corrigi, eles usaram no repertório sociocultural determinados conteúdos. Teve um aluno que lá na discussão, no argumento, argumentação por exemplificação, ele disse que na novela Malhação, veja, eu nem assisto Malhação, eu nunca estou em casa no horário, mas teve um aluno que disse que teve uma personagem que era obesa, uma garota de nome Keila, o aluno chegou a botar na redação, ela sofria bullying e uma colega ensinou ela a tomar um determinado medicamento para me emagrecer. Ela tomou esse medicamento e ela foi parar num hospital em estado grave. Eu amei quando eu li isso aí. O nome disso é repertório sociocultural e você está fazendo uma exemplificação que foi de conhecimento geral. Outro que citou o exemplo foi um outro exemplo que era com relação a gente que se automedica, se eu lembrar eu cito. Vamos lá, qual a pessoa uso na redação? Devemos fazer? Não. Nunca use a primeira do plural. Devemos nossas crianças, nossos jovens. É para usar terceira do singular. Você diz no Brasil, o jovem, as crianças, eles, elas, percebe-se que, acredita-se que, em qual tempo falo? Presente ou futuro? Na conclusão? Na conclusão, você segue falando. É necessário para resolver o problema que o governo faça isso. Presente o indicativo. Sem problema. Vamos continuar aqui e eu retomo algumas perguntas. Como introduzir a redação, então? Já que nós vimos o modelo do não usar. Modelos criativos e adequados para se iniciar um texto dissertativo argumentativo. Vocês têm esse material apostilado, vocês vão ter oportunidade de ver em casa, sozinho, com calma. Eu aqui estou colocando três, nós vamos estudar dez. Lá na frente eu vou voltar mostrando o modelo. Eu posso começar na primeira linha com parágrafo, letra maiúscula, a minha redação com uma declaração. Declarar é afirmar categoricamente. Declarar é dizer. É o modelo que a maioria de vocês já usam. Segundo modelo, alusão histórica. Todo corretor do Enem ama o aluno que começa a redação dele com alusão histórica. Alusão histórica é quando você pensa num assunto que já aconteceu na nossa história e você capta aquele assunto porque ele vai ficar adequado com a discussão que você vai elaborar. alusão quer dizer referência histórica. Você começa a sua redação fazendo um modelo de um tema que já foi histórico. Lá adiante eu vou mostrar. Comparação. Quem quiser pode começar a redação com uma comparação. Essa comparação ela pode ser por semelhança quando você compara coisas iguais ou por diferença, contraste, quando você compara coisas distintas. vamos conhecer mais quatro modelos. Maneira correta de começar a redação. Frase nominal seguida de uma explicação. Frase nominal é uma frase que não tem verbo. Ela só tem nomes, substantivos, adjetivos, artigos. Por exemplo, se eu dissesse assim um caos, ponto, assim está o trânsito das grandes cidades brasileiras. Qual é a frase nominal? um caos. Observe, um artigo indefinido. Caos, você está percebendo aí que eu estou adjetivando e botei o ponto, um caos, ponto, e eu dei a explicação a seguir. Assim está o trânsito nas grandes cidades brasileiras. Ilustração, ilustração, eu temo dizer que vocês tenham cuidado. é quando eu começo a redação dando um exemplo. Eu me lembro de alguma coisa relacionada àquele assunto e na primeira linha, no primeiro parágrafo com letra maiúscula, eu começo com um exemplo. Aí depois eu passo para a opinião. Breve passagem narrativa. Vamos supor que você está falando de violência urbana. Aí você narra o cotidiano das pequenas cidades, Brasil afora, que nas madrugadas, como na madrugada de hoje, a cidade escolhida foi Independência, perto de Crateus, onde mais de dez homens armados com metralhadoras, subpistola e tal, explodiram caixa eletrônico. Eu posso o tema aborda sobre violência urbana. Eu posso começar a minha redação narrando uma cena de violência urbana? Pode. Curtinha, três linhas no máximo. Aí depois eu jogo a opinião. Outra maneira é a indagação. Indagação, eu começar a redação primeira linha fazendo uma pergunta. Essa pergunta, ela tem dois perfis. Ela pode ser uma pergunta que provoque a reflexão do leitor, que é chamada pergunta retórica, que leve o leitor a uma reflexão. Mas normalmente, a pergunta que eu abro a introdução, é uma pergunta que eu vou ter que responder ao longo do desenvolvimento. Eu vou dar uma resposta para ela. Vamos ver mais três modelos de como começar a redação. Eu posso começar com uma definição. Definição é dizer o que é. Por exemplo, se eu estou falando sobre a banalização do uso do remédio, aí eu vou começar definindo. Definindo é conceituando. eu digo assim, a banalização de qualquer natureza é um grave abuso em relação àquilo que se repete em fazer. Então, quando eu digo é, eu estou usando o verbo ser, eu estou definindo. Outra maneira, citação. Citação é frase alheia, é frase dos outros. Na nossa próxima aula, eu colocarei no final da apostila algumas frases. Não use mais a do Immanuel Kant. Não tem mais quem aguente aquela frase. Certo? Que diz assim, o homem nada mais é do que tudo aquilo que a educação faz dele. Não tem quem aguente. Porque a galera está usando com e sem cabimento. Tem lugar que não dá. É uma forma forçosa. O cara quer ganhar duas linhas, aí puf, encaixa ali. E você perde ponto que o corretor é uma pessoa experiente. e não é bom você proceder dessa maneira. Abordagem de um provérbio popular. Provérbio popular, pessoal, são frases que a gente diz, não sabemos quem é o autor, em que época essa frase foi dita e nenhum contexto. Eu posso começar a minha redação com isso? Pode. Quando você mostra uma sociedade que é alienada, os políticos que nos roubam, os políticos que nada acontece com eles, eles saem isentos, eles voltam para o cargo, não devolvam dinheiro e tudo. É como se você quisesse começar seu texto se o tema versasse sobre impunidade política. Você começar sua redação dizendo assim, em terra de cego, quem tem um olho é rei. Pronto, isso é um provérbio popular. Claro, fica entre aspas. Aí você vai dizer que normalmente as pessoas estão cegas na sociedade e quem consegue ter um pouco mais de consciência de enxergar o mal que isso faz a sociedade como todo, pagam alto preço. Então, vocês já estão de porte dos dez modelos de como começar a redação dissertativa argumentativa e agora nós vamos ver esses modelos no parágrafo mesmo, no próprio mudar. Antes disso, eu quero lembrar, na introdução, isso a gente viu no encontro um e no encontro dois. Na introdução da redação, que deve ter entre seis linhas, cinco linhas, no máximo sete, não passem de sete, não passem. A introdução é uma coisa breve. O que é que o corretor vai jogar os olhões e procurar ali dentro? Duas coisas, o corretor vai procurar o tema, ponto, a tese. O que é o tema? Eu estou lembrando aqui, essa aula foi aula um. O tema é você mostrar para quem vai corrigir seu texto. A partir da linha um, o que eu vou falar é isso. Você mostra. Isso é tema. Tema é quando você diz para o leitor sobre que assunto você vai falar. Não é para, claro, claro que ninguém está pensando, olha, eu vou falar sobre a doação de óculos. Não é isso. Quando você diz assim, uma questão de grande importância social que tem dominado as regiões, principalmente capitais mais desenvolvidas do país, certamente é a doação de órgãos. Quando você está dizendo isso, o corretor sabe, ah, então esse aluno vai falar de doação de órgão. O nome disso é apresentação do tema. Você mostrou o assunto que você vai falar sem dizer que estava mostrando. Aí você faz o ponto e dá sua opinião a seguir. A opinião é chamada tese. Ela fica no primeiro parágrafo também. A tese eu botei, a opinião do produtor do texto. Então, a gente vai agora para a abordagem. Repetição de hífen de hífen no texto por não caber a palavra toda. Pode ocasionar perda de pontos? Não, não ocasiona, porque o corretor usa o bom senso. Se na translineação, translineação é divisão silábica, você está usando o tracinho na frente, é porque não deu, aí ele está vendo. Agora, é erro se o corretor perceber que tinha quase um dedo de espaço, você pôs o tracinho, ficou ainda espaço e você levou o resto da sílaba para outra linha. Aí, nesse caso, é erro, porque ainda não tinha espaço, para que você dividiu, quebrou a palavra? Exemplos de introdução, de texto, dissertativo, argumentativo. Quando uso, desde os tempos mais remotos, posso especificar colocando um certo tempo? Pode. Se você diz assim, desde os tempos mais remotos, e coloca em forma de aposto, entre vírgula, que tempos mais remotos são esses? Aí, está certo. Agora, só jogar essa frase na redação, não imagine que está certo, que não está. É correto, no Brasil, odierno, é, só que se você usar odierno, odierno com H, quer dizer atual, não pode ficar só essa palavra na redação inteira, clássica, que esse termo é um termo clássico. Quando você diz, no Brasil odierno, o corretor espera que outras vezes, no texto, você use outros termos clássicos, como se você dissesse, quão grande é a facilidade que isso acontecer? No lugar de você dizer, tanto grande ou de uma maneira imensa que pode acontecer, você diz, quão grande? E por aí vai, você tem que usar outros termos, em outras palavras, eu estou dizendo isso, agora, a redação inteira, você usando linguagem padrão, e ficar só o odierno, você poderá ser penalizado por isso, porque o corretor vai dizer, por que você não usou atual? Que atual é um termo padrão? Por que razão você preferiu usar um termo clássico e ficou solto? só essa palavra clássica e o resto não, tá? Por fim, se eu colocar uma citação na conclusão, vou perder ponto, vai, gente, eu comecei minha aula já está dizendo isso, e isso é uma determinação para o Enem deste ano, eu comecei dizendo o que mudou, o que mudou foi uma desses aqui, citação, introdução e desenvolvimento, conclusão nunca mais, como evitar repetição de palavras, citar exemplos, por favor, primeira coisa que você evita repetição de palavras é quando você cria uma lista, por exemplo, você tem a palavra internet no tema, aí você diz, o corretor sabe que todos os temas existe uma palavra que ela é mais propensa à repetição, você faz um pequeno dicionariozinho, que a gente chama de glossário, glossário é um pequeno dicionário, antes de escrever a redação, você imagina, que sinônimo são de internet, aí você diz ferramenta, você diz meio, você diz assim, sinônimo de internet, ferramenta, você pode dizer meio comunicativo, rede, você dá lixa, se o tema tiver a palavra água, aí você diz recurso mineral, você usa só mineral, você diz líquido precioso, você diz mananciais, você diz grandes espaços com poções líquidas, ouro azul, coloque entre aspas, ouro azul, e por aí vai, a melhor maneira de não repetir palavras, é quando você já elenca possíveis sinônimos para ela, vamos começar então os modelos, tá aí, quem queria vai matar a curiosidade agora, como é que eu vou começar uma redação repetindo, um dos eixos do Enem é o eixo cultural, esse ano é o centenário da semana da arte moderna, é provável cair um assunto cultural, é, e essa empresa que vai corrigir e aplicar o Enem desse ano, ela é muito ligada a temas abstratos, não seja temas concretos, vamos lá, pessoal, onde está grifado é a passagem que alude ao modelo do texto, essa primeira introdução, introdução por definição, como é que eu começo uma redação conceituando o assunto, aqui ó, cultura é um acervo comportamental inerente a todos os povos e todas as civilizações, quem é que está me mostrando que essa introdução é por definição, é o verbo ser, cultura é, é, pertence ao verbo ser, eu estou definindo, eu estou conceituando o que é cultura, no meu ponto de vista, tá, aí eu fiz o ponto, lembrando competência quatro, toda vez que eu uso o ponto final, eu começo com um conector, eu digo, de fato, os cidadãos são moldados pelos valores da sua respectiva sociedade, pois a essência do ser é formado por suas culturas e vivências pessoais, desse modo é a tese, vou dizer agora meu ponto de vista sobre cultura, eu não posso começar outro período sem um conector, o desse modo é o conector, é relevante que as aquisições de cada um desses valores sejam mantidas, a fim de haver a transferência dos elementos que eu identificam de uma geração para outra, quando o corretor jogar os olhos na sua introdução, o corretor vai saber de tudo isso, ele vai saber que você fez a apresentação do tema até a linha dois, ficou claríssimo para qualquer leitor, que o que você vai falar é sobre cultura, o que é cultura, você deixou claro isso até a linha dois, ele vai entender que você fez introdução por definição e logo a seguir você deu sua opinião, olha a opinião, desse modo é relevante que as aquisições de cada um desses valores sejam mantidas, é a opinião das pessoas, se cultura é aquisição de um povo como nós no Ceará, nós temos uma cultura que é específica nossa, nós somos conhecidos Brasil afora como bons hospitaleiros, nós fazemos tudo para agradar o visitante, seja ele da família ou não, nós somos conhecidos Brasil afora como um povo animado, é a seca truando, dois anos, três anos e a gente é feliz, nós somos conhecidos como donos do sorvete mais importante do país, que é os 50 sabores, pode até ser que você não dê importância, mas quem é turista, quem é paulistano, quem é goiânio, quem é mineiro que vem, é o primeiro passeio que ele quer fazer, que segredo é esse que esses 50 sabores tem um sabor que é conhecido Brasil afora, então isso é que a gente chama de cultura, nós temos a nossa cultura gastronômica, não tem quem faça, não tem quem faça a paçoca como nós, não tem quem faça o munguzá como o nosso, não tem quem faça a buchada e a panelada como a nossa, tem gente que nem come porque acha aquela comida esquisita, vocês estão entendendo que isso é cultura gastronômica, se você está num restaurante tal e pede por exemplo uma panelada ou uma buchada fora do Ceará, as pessoas vão entender que você via de regra é nordestino e via de regra você é cearense, então aqui na minha opinião o garoto disse isso, que essa cultura de nós sermos um povo alegre, mesmo vivendo as mais diferentes adversidades, ele diz isso, que é relevante que as aquisições de cada um desses valores sejam mantidas, na opinião dele ele não quer que essa cultura acabe, ela seja mantida para as próximas gerações, a fim de haver a transferência de elementos que identificam de uma geração para outra, entendeu? O corretor vai amar saber disso porque você está valorizando a cultura, seja a cultura musical que é o forró, nós somos conhecidos, seja a cultura gastronômica, seja a forma de se vestir por conta do nosso clima, enfim, cultura é um conjunto de comportamentos que nos identificam em qualquer lugar que você vai, inclusive o linguístico, se você está em um outro estado que tem um linguajar diferente do seu, com certeza você será identificada pela cultura linguística. Segundo modelo, introdução por declaração. A gente já viu o modelo de parágrafo introdutório com definição. Agora, declaração, esse modelo é o que vocês mais fazem. Declarar, repetindo, é afirmar, é você dizer categoricamente o assunto que você vai falar. Observe, ainda sobre cultura. A cultura popular é composta por um conjunto de costumes, crenças e valores de um povo herdado pelas gerações anteriores, o qual é fundamental para a construção da história de uma nação. Então, vocês estão observando que essa parte que está grifada é a parte que é introdução por declaração. Quem pega a minha redação, por exemplo, vamos supor que a sua redação seja corrigida por alguém que está em Porto Velho, Rondônia, região norte. Quem pegar isso aí, ele vai saber que você sabe como aluno, como jovem, como uma jovem, conectada com as coisas do seu tempo, que você sabe que cultura é tudo aquilo que a gente herda dos nossos antepassados e que a gente pode ampliar ou manter. Depende do gosto de cada sociedade. Bem, depois eu vou dar a minha opinião. Fiz o ponto, começo com o conector. O conector que está sendo usado aí é o com isso. Com isso é consequência. Com isso, folclore, culinária e religião, por exemplo, carregam importantes traços da variedade de grupos que formam a sociedade brasileira. No caso, por exemplo, de uma região que tem uma determinada força no folclore, como é o estado do Maranhão, que o Bumba-Meu-Boi é vivo e todas as lendas, como o caso da região norte e também o Amazonas e o Rio Grande do Sul, o Negrinho do Pastoreiro, entre outras. É muito importante que vocês saibam. Essas lendas folclóricas, elas não foram colocadas em evidência recentemente. Nós, dessa geração, herdamos aquilo que os nossos antepassados tinham como mais forte. Então, aqui é um modelo. Como é que eu introduzo? Declarando. Terceiro modelo, introdução por alusão histórica. Esse modelo aqui é o que o pessoal do Enem mais gosta, porque você mete uma matéria na outra, que a gente chama isso de interdisciplina. Você interfere história dentro de português. Observe o modelo. Desde o século XIX, no Brasil, há uma valorização da cultura nacional a partir dos traços do romantismo, que idealizava a nação e os nativos. Quem estuda literatura sabe que isso é uma verdade. O nosso grande e maior escritor, José de Alencar, em suas obras indianistas, ele ressalta valorização da natureza e a valorização do povo indígena. Então, é muito importante que você está deixando claro para o leitor que você vai falar de cultura, mas você está indo lá no passado, século XIX, e está trazendo características do romantismo e mostrando que ainda assim, isso permanece no nosso meio. Fez o ponto, usou o conector. tal fato, tal fato é o conectivo, competência 4, é extremamente importante, pois é preciso que a cultura popular seja valorizada. Apesar de ser essencial, essa medida hoje, que é valorizar a cultura, não está sendo posta em prática por alguns grupos da sociedade, o que é extremamente negativo. Vamos dar um exemplo, nós já tivemos isso em programas como o Big Brother, que teve aquela festa temática, o Brasil inteiro viu a reação de uma das participantes que em um sábado uma das festas temáticas era o forró e a moça não queria ir porque ela dizia que odiava essa cultura nordestina, odiava aquele tipo de música, tapava os ouvidos e ela recebeu uma determinada bronca. Lívia Rebeca, a Lívia Rebeca, levante a mão onde você estiver. o Lucas está te esperando desse lado aqui, esquerdo. Sim, Lucas e Alessandra estão esperando do outro lado, por favor. Então, vamos lá. É interessante que vocês percebam que o que a Luna botou aqui na opinião dela, ela lamenta que tenha gente que faça rejeição à cultura de uma dada parte da sua nação. Outro fato importante, introdução por indagação, fazendo perguntas, olha lá. Professora, como é que eu começo fazendo perguntas? Até quando as pessoas, em geral, vão compreender que uma nação não vive sem cultura, seja ela popular ou não? Ora, quando você começa a redação fazendo uma pergunta, o corretor sabe qual é o tema, o tema está aí, a permanência da cultura, a valorização da cultura, alguma coisa relacionada a isso. Depois do ponto de exclamação, conforme vocês estão vendo, tem a continuidade, sabe-se que todo o país deve ter uma cultura própria, uma identidade que quando um estrangeiro tiver contato, possa reconhecer de que povo ele trata. No Brasil, por exemplo, há o samba, o futebol, as comidas típicas, que servem de identificação nacional. Tanto é que vocês lembram que na época que houve uma copa, que o Ronaldo Fenômeno foi colocado isso na televisão não sei quantas vezes, uma das copas que ele participou, Copa do Mundo, ele já estava com mais de um ano que não andava no Brasil. E a saudade da cultura era tão grande que teve uma das vezes que a mãe dele foi, levou feijão preto e todo miúdo para fazer uma feijoada para o filho comer. Por quê? Porque ele não suportava mais comer a comida lá do time do lugar onde ele morava. E ele queria e houve essa feijoada para toda a seleção brasileira. A mãe dele levou em grande quantidade o feijão e os ingredientes e foi feito num período que eles não iam jogar. Tipo assim, eles comeram hoje e iam jogar só na outra semana, mas foi feito isso. Isso representa a cultura, a cultura gastronômica. Você está num outro lugar e está tendo a oportunidade de se deliciar com uma das nossas guloseimas. Introdução por máxima popular. Máximas são ditados populares. Mesma coisa, provérbio. Observe, o aluno diz assim, o provérbio popular que diz, em terra de sapo, de cócoras com ele. Traduz o quanto se deve valorizar a cultura de um povo, tendo em vista que em qualquer local diferente do nosso, temos de acatar os costumes, os valores e as características que compõem a identidade dos habitantes do lugar. Esse provérbio quer dizer assim, quando você estiver na terra dos outros, no lugar dos outros, se comporte como o povo de lá. Ó, em terra de sapo, em terra alheia, de cócoras com ele. Se comporte como o povo do lugar. não é porque eu esteja no lugar, por exemplo, eu vou para o Rio de Janeiro, vou para cada um parente, aí lá, 24 horas por dia, o povo ouvindo funk e eu estar reclamando. Não, se a galera que é jovem da idade de vocês curta e gosta, é cultura. Ninguém pode incriminar a história do funk e é importante que vocês vão fazer, nem saibam, é a qualquer momento uma questãozinha de funk, de samba na prova de linguagens e códigos. É uma questão cultural, da mesma maneira que nós temos o nosso estilo, os gaúchos têm as músicas que eles gostam, os baianos têm as músicas que eles gostam, tem o reggae dos maranhenses e por aí vai, o carimbó dos paraenses. E a mistura de todos esses tipos e gostos musicais é que forma o todo denominado cultura. Vamos para o sexto tipo, introdução por uma citação. Todo mundo sabe que na citação pode usar, você dissesse, a frase do filósofo Thomas Hobbes, o homem é lobo do homem, revela o quanto o ser humano destrói a cultura que ele próprio constrói. Vocês viram que recentemente, claro, 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 que você não está falando desse tipo de homem, o Estado Islâmico, ele devastou a cidade de Altamira e outra cidade histórica da Síria, que tinha, inclusive, peças e prédios que compunham o patrimônio histórico daquele local. Eles destruíram, colocaram tudo no chão. Então, esse provérbio do Thomas Hobbes, ele diz, o homem é lobo do homem, porque o homem destrói a própria cultura que o homem constrói. O homem aí como espécie é, como ser. Se diz o seguinte, às vezes, certas pessoas menosprezam o que possuem de mais valioso para a identificação. Acerca disso, infelizmente, no Brasil, a cultura popular é um exemplo. Introdução com a frase nominal seguida por uma explicação. Você diz, uma desordem. Não tem verbo, tem um pronome indefinido, um artigo indefinido, uma, e desordem, um adjetivo. Ponto. Assim está a política brasileira na sua atual fase. Pronto. Uma frase nominal seguida de uma explicação. Em verdade, a política nacional sempre foi orquestrada pelo caos, mas a forma como se estrutura hoje beira o absurdo, tanto pela quantidade como pelos tipos de desmandos. Vamos para o modelo oitavo. Introdução por ilustração. Aqui se fala de educação. Foi o Globo Repórter de ontem. Mostrou como está a educação do país. É um tema importantíssimo para o Enem. A ir à escola todos os dias, levar o material escolar completo, estar presente nas aulas e não solicitar o professor para se ausentar, como ir ao banheiro ou tomar água, não significa boa participação e aprendizagem dos conteúdos que estão sendo ministrados. Aí, é uma ilustração, uma exemplificação para mostrar o assunto que a educação no Brasil não vai bem. Ele está mostrando o que é que determina que um aluno é bom. É ele ficar sentado, levar o material escolar completo, ele não ficar pedindo professor para sair de sala, está dizendo que não. Para frente, em verdade, uma série de outras questões podem estar ocorrendo e deixando o aluno sem concentração ao que está se passando ao seu redor. Inclusive, às vezes, ele até está com problema familiar, às vezes, é um problema de saúde, às vezes, ele está sofrendo baixo rendimento também por conta do bullying e o mais variado tipo de questão. Ele coloca aqui o nono tipo, introdução por comparação. Assim como uma criança necessita da atenção específica dos pais, os jovens seguem essa mesma linha de raciocínio em razão da imaturidade e da fragilidade que lhes são comuns. É importante que você saiba que esse tema aqui falava sobre as doenças comportamentais dos jovens no século XXI. Hoje, quando eu cheguei, um aluno veio me pedir para colocar como tema suicídio. Eu não posso fazer isso. o Enem e nenhum vestibular vai usar esse nome. Suicídio na prova. No tema da redação, não. Por quê? Se ele faz isso, ele está contribuindo para que alguém que teve alguém na família ou um parente ou um conhecido ou alguém já vivou uma experiência negativa, ele fique impactado e nem consiga resolver a redação. e não é propósito de comissões de vestibulares criar um tema que complique a produção do aluno. O assunto, se for para falar de suicídio, o tema é assim, o crescimento das doenças comportamentais do jovem no século XXI. Quando ele disser o crescimento das doenças comportamentais, aí vocês podem falar da série Os 13 Porquês, você pode falar da brincadeira da baleia azul, vocês podem falar das brincadeiras no sub-lixo da internet denominada brincadeiras de não-oxigenação, que a internet tem a parte boa, tem o lixo e tem o sub-lixo, que ainda está para baixo do lixo. No sub-lixo é onde encontram as brincadeiras da não-oxigenação. O tema dessa redação foi sobre isso. Então, quando o assunto for doenças comportamentais, aí é que você aborda, mas com o nome suicídio mesmo, não tem. Como também não vai ter um nome com esse tema, estupro, com o nome. Vai ter um nome violência contra a mulher, violência contra a criança, entenderam? Mas esse nome é muito forte e pode prejudicar quem está fazendo o tema. O aluno disse, nessa perspectiva, é notório que quando esse acompanhamento não acontece dos pais com o jovem ou com as crianças, muitos ficam vulneráveis e à mercê de toda sorte. Aqui envolve isso, que os jovens, diferente do que muita gente pensa, precisam de acompanhamento com as crianças, de atenção dos pais. Último modelo, introdução por uma breve passagem narrativa. Esse tema aqui é o da violência urbana. O aluno começou narrando um assalto a um banco. Olha como ele faz. Clientes são forçados a se deitar no chão. Caixas são obrigados a depositar dinheiro em mochilas entregue pelos meliantes. Guardas são atingidos por balas que partem das mãos experientes de bandidos. Rapidinho, três linhas. Aí você já joga sua opinião. Parou, botou o parágrafo, usa o conector, vai embora. O pavor e o medo perturbam cidadãos que necessitam de ir a um estabelecimento comercial. Essa cena, bastante comum nas cidades brasileiras, traduz o quanto viver está sendo difícil nesse país. Eu achei lindo o final da introdução na opinião dele. Então, vocês estão de posse de dez maneiras de como começar a redação. Cada maneira, eu dei um exemplo no parágrafo mostrando tema e tese, tem que pausar. Vocês viram que nenhum dos dez alunos precisou usar aquelas maneiras clichês que eu risquei no início, que não é para usar? Elas não fizeram falta. O que é uma tese oculta? é quando sua opinião está subentendida. O corretor sabe qual é sua intenção, o que é que você acha, mas você não escreveu. Ela está subentendida. A senhora pode dar um exemplo de tese oculta quando você diz assim, essa aqui ela caberia bem. Quando você diz, essa cena bastante comum nas cidades brasileiras, traduz o quanto viver está sendo difícil nesse país. você está dizendo para o leitor ocultamente que você está indignado. O quanto está difícil viver nesse país. O corretor está dizendo, o aluno está dizendo, ele está indignado, ele está dizendo que a situação está insuportável. Isso é tese oculta. Você não escreveu viver está insuportável nesse país, mas está por trás daquilo que você disse. É o exemplo. Se eu usar palavras diferentes na redação, com o mesmo sentido, perco ponto, de jeito nenhum, pelo contrário, seu texto é valorizado, porque você está sabendo usar uma linguagem variada, uma linguagem rica. Quais as bancas que vão produzir o Enem de 2017? Quem vai produzir a prova, as provas, é o mesmo Instituto Anísio Teixeira, quem já era. Essa empresa da Universidade Paulista, ela vai fazer duas coisas, ela vai aplicar as provas no primeiro domingo e no segundo e ela vai corrigir as redações. As provas estão naqueles bancos de dados, lá ainda do governo Dilma, que tinham muitas questões, tinham mais de 2.500 questões. As mudanças impactantes nós vamos sofrer no ano que vem. Todo mundo vai se esforçar ao máximo para passar nesse ano, porque o modelo ainda é bem parecido com tudo que já foi, com as edições passadas. No ano que vem, sim, a empresa que vai aplicar e que vai corrigir, ela também vai fazer. Outra, e sobre cultura, pode colocar algo referente à cultura regional local na redação? Pode, como exemplificação. Não deixe que o corretor perceba que você é do Nordeste. Você pode falar de uma maneira tão abrangente que o corretor nem saiba quando você está defendendo a cultura que é necessário que a gente defenda e você diz como a variação de música, por exemplo, o samba, o reggae, o carimbó e o punk ou o... como é que se diz? O que tem na Bahia? O axé. Certo? Aí não fique dando pista de que você é nordestino. como sei que eu usarei deste modo ou desse modo? Desci com SS é para me referir a algo que eu já citei. Se eu dissesse assim, sábado sábado que passou nós não tivemos aulas de redação. Aí ponto. Aí eu digo desse modo me referindo ao que eu já disse. Desci com SS desse modo hoje nós estamos atualizando uma série de coisas. E o deste quando eu vou falar tá? Se eu dissesse assim o nosso próximo encontro falaremos sobre outras coisas de texto e será o quinto encontro. Aí eu digo neste com T sem SS que ainda vai vir neste encontro tá? Que a gente ainda vai acontecer. Bem, a diferença entre deste e desse para usar como conectivo você pode usar quando você se referir isso inclusive aprendam essas duas palavrinhas todos os pronomes demonstrativos nessas três tríades esse essa isso desse dessa disso nesse nessa nisso todos os nove pronomes que eu pronunciei são registrados com SS SS é uma figura de linguagem chamada anáfora essa palavra cai na prova de linguagem e código do Enem anáfora é uma figura de linguagem que eu uso através dos pronomes para me referir a tudo que eu já disse quando eu troco o segundo S pela letra T aí eu digo este esta isto neste nesta nisto deste desta disto segundo S trocado pela letra T é uma coisa que ainda vai acontecer aí é chamado catáfora anáfora passado catáfora que ainda vai vir se eu dissesse assim amanhã será uma data muito importante este dia é o dia dos pais este que ainda vai chegar existe também a possibilidade da questão da distância tá eu digo aquele aquele relógio bem distante esse relógio ele está perto de mim mas eu não toco esse este eu toco está em mim tá aquele esse este quando está bem próximo bem próximo bem é correto começar a redação com desde os primórdios da humanidade não porque porque você vai cair na história da imprecisão temporal o corretor vai lhe perguntar a que primórdios você se refere repetindo o do homem da caverna o do homem antes de Cristo primórdios da humanidade é quando você se refere ao século um da era cristã não começa quais são os possíveis temas para a redação desse ano bem eu colocaria cinco para vocês pelo menos lerem o primeiro seria arbovirose que nós já conversamos não seria dengue especificamente seria arbovirose arbovirose só lembrando são as quatro doenças provocadas pelo mesmo vetor que é o mosquito edes aegypti tá são febre amarela chikungunha zika e dengue as quatro doenças o seu conjunto são chamados arbovirose segundo assunto foi o que caiu no tema do simulado de vocês a banalização do uso de medicamentos no Brasil terceiro tema a banalização do uso de celular em sala de aula hoje nesse ano tá fazendo oito anos que a lei do celular pra proibir o aluno usar em sala de aula existe noventa por cento dos alunos nem sabem que tem a lei e é importante que vocês saibam que essa lei ela deixa o colégio à vontade ou à faculdade por isso que há uma variação se o colégio quiser tirar o aluno de sala tomar o celular e dizer no final da aula passa na coordenação que eu entregue a lei permite se o colégio que irá tirar o aluno isso é três dias suspensa a lei permite se o colégio quiser chamar o aluno conscientizar e dizer da próxima vez é que você vai ser suspenso ela permite então o terceiro tema é esse arbovirose a banalização da medicação a outra seria a banalização do uso do celular na sala de aula seria doação de órgãos é outro tema importantíssimo e a questão das doenças provocadas pelo excesso dos smartphones tá pode pronto pessoal aqui eu coloquei os dez modelos o que é que iria ter depois era só eu comentando o que eu já falei que é importante você perceber escolher o modelo que mais se adequa eu coloquei também um modelo que vocês vão encontrar na própria apostila eles estão pedindo a coordenação para eu encerrar cinco minutos que eles têm um aviso entre o meu horário e o horário do próximo professor em que situação se deve usar aspas nas citações e quando você usar uma palavra que ela tem sentido figurativo o que é não oxigenação são as brincadeiras que elas podem levar à morte as brincadeiras de mau gosto que as crianças e os jovens usam saco plástico na cabeça aquela brincadeira que bota o menino na parede do colégio criança nove anos e fica segurando assim e diz para de respirar o menino fica fazendo isso por sinal eu deixo o convite para vocês existe uma ONG em Fortaleza chamado de Mim Cuida ela é a ONG mais importante no Brasil sobre isso vocês vão encontrar com responsabilidade uma série de informações sobre as brincadeiras de não oxigenação tá pode colocar a citação de Jesus na redação de jeito nenhum pode não tá pedindo que a Irlane Vera saia que a amiga tá esperando lá fora e a última pergunta se na conclusão eu fizer uma explicação do tipo assim como na segunda lei de Newton um corpo permanece em seu estado até que a força maior seja exercida por ele assim a situação tal só será mudada quando o povo mude de atitude isso estará considerado citação ou exemplificação citação seria considerado o erro tá um feliz dia dos pais para os meus alunos daqui que são pais certo amanhã vivam intensamente esse dia um excelente feriado e até nosso próximo encontro beijão